Quando li uma notícia na semana passada, nesta semana, falar que um juiz ali considera o Uber, trabalhar com o Uber aplicativos como um vínculo empregatício, razoa meu amigo, caí, caí mesmo. Não sei como pessoas que estão vivendo no século XXI ainda estão com o espírito do século XX. Custa-me muito acreditar, sabendo-se que hoje praticamente não existe mais o emprego, aquele emprego em si já não existe. Existem resquícios dessa atividade. A tecnologia vem nos trazendo novos horizontes e a capacidade de evolução do ser humano, como no planeta Terra também, vem trazendo com que essas novas coisas se tornem o capital. Daqui a 20 anos, você possivelmente poderá dizer, meu amigo, meu carro gasta 10 km, faz 10 km por litro, faz 15 km por litro. Já não. Vou virar, meu carro tem autonomia de 300 km sem carregar bateria. Meu carro tem autonomia de 700 km sem carregar bateria. Os carros serão elétricos. E mais, possivelmente poderá dizer, pessoas sem sequer mais dizer que vai tirar uma carteira de habilitação. Tudo isso estamos a ver vislumbrar num futuro recente. A economia que hoje está a se ver aí da Uber, que pessoas possivelmente têm pouca mente para vislumbrar ou para raciocinar bem, consideram isso um vínculo pregatício, eu chamo isso empreendedorismo. De facto. Se você me diz que Uber não é empreendedorismo, então franquia também não é. Porque o franqueado precisa levar as regras do franqueador. Se ele não obedecer as regras do franqueador, a franquia será retirada. Não é verdade? Então, como aplicativo, ele precisa manter que os motoristas sejam bons com os passageiros. Os passageiros sejam bons com os motoristas. Fazendo com que a rede funcione. Porque senão ele perdeu toda a movimentação, perdeu todo o capital que tem. O mesmo acontece com o prestador de serviços. Ah, os clientes não são seus. Meu amigo, os clientes não são seus. Agora lhe falo. Uma empresa de prestação de serviço de call center tem clientes? Não tem. Os clientes são das operadoras. De telefonia, quiçá. E ele não é empreendedor? Claro que ele é empreendedor. Não é o facto de não ter diretamente os clientes que não sejam empreendedores. Por quê? O serviço de aplicativo de transporte funciona quando os passageiros procuram motorista. Não encontram e vão nessa central. Uma agência de viagem que vende bilhetes para a pessoa viajar num avião é dona da companhia aérea? Não. Não é dona da companhia aérea e nem obrigada a ter aviões. Mas, deste modo, o dono da companhia aérea também não é o dono dos bilhetes de avião. Quem compra os bilhetes, o passageiro compra numa agência. Essa agência também é prestadora de serviços. Não é funcionária das empresas de aviões. Então é fácil entender o fenômeno Uber, que está agora em todos os ângulos. Hoje, ali, uma notícia que parece difícil de entender. Você pode se tornar um professor de uma faculdade sem ser professor nenhum. Ai, como assim? Ou tem uma franquia das empresas, das escolas, das universidades que ensinam à distância. Claro, você tem a franquia, os cursos já estão lá, você vai divulgar os cursos e ganhará com isso. Quem faz a aprovação, quem faz o quê? É o áudio que você vai gravar, o estudante grava um áudio e depois vai ser aprovado ou reprovado na prova. Simples, tudo feito à distância. Todo serviço, produtos, consumo feito à distância. Por quê? Não precisa mais trabalhador. As máquinas estão tomando conta das pessoas, nos serviços, no trabalho, nos bens, produção de bens. Você, com uma impressora 3D, consegue imprimir brinquedo para os seus filhos. E muitas coisas mais. Então imagine, com toda essa tecnologia vindo no seu colo, você vai procurar um emprego. Amigo, abre o olho que a coisa está a mudar e vai mudar muito mais. Nos países emergentes, possivelmente esse número ainda é curto. Mas nos países mais desenvolvidos, já tem e muito, e muito conhecimento dessas coisas. Desde carros autônomos, desde você conseguir fazer tudo dentro da sua própria casa. Então, tudo isso. E outra coisa, se você se dedica em serviço de aplicativo, tenha um seguro. Pague um seguro de vida, pague um seguro de saúde, faz uma previdência privada. Isso sim, isso é o carácter da nova economia. Não, está a pagar pouco porque a economia brasileira está praticamente estagnada. Por isso é que está assim. Quando houver mais equilíbrio financeiro, quando mais setores da economia estiverem a rungir, aí sim, vai haver equilíbrio nos preços que são pagos aos motoristas também. Por quê? Haverá diversidade. Não haverá um grande fluxo de pessoas dedicadas a uma atividade só. Beleza? Por isso, continua aqui no canal do Agorito, se inscreva, se ainda não é inscrito, e cada vez mais trazendo novidades. Não pare por aí, se atualiza sempre. Se você souber dos idiomas, melhor ainda. Vai vislumbrar notícias que passam noutros, vai ler notícias que passam noutros países. Beleza? Até o próximo vídeo.